Vou ficar brigando aí, vou parar, tô pensando o que rapaz? Agora é uma hora da tarde, eu tô desde as seis horas lidando aqui e eu tô sempre cuidando lá família, lebre, não, deu acaso né, deixa eu ajeitar, tô com problema no, não sei o que que é família, o foco aqui desse telefone, mas ele filma muito bem, muito bom, só que de vez em quando ele dá umas panes, firmes, tudo tranquilo? Chegou família, chegou, mas antes, e aí seus cano de 90 centímetros, rapaz, eu achei que fosse brincadeira, né, mas daí eu fui, eu fui pesquisar e tem cara, 90 centímetros o cano e o Jesus, uma coisa é certa gente, uma coisa é certa, em tocaia, tu com um cano de 90 centímetros, 90 centímetros, em tocaia, não precisa atirar, é só pegar o cano e ó, no cabeção, é brincadeira viu gente, vai que alguém tá assistindo esse vídeo aqui e tem um cano de 90 centímetros, vá se ofender, não, tamo brincando, certo? 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 Muita calma nessa hora, chegou o slug cara, chegou, chegou, rapaz, deixa eu, ó o foco de novo, aí, aí, me mandaram até amostra gente, ó, é, olha isso aqui cara, slug com esfera, esfera cara, eu já sei, extremamente letal cara, mais velocidade ainda, eu acho que dá mais velocidade, só testando depois, pra caça maior, bateu no pé do ouvido, desliga, bom sonho, certo? chegou muito bem feito cara, muito bem feitinho, o chumbo, deixa eu tentar abrir aqui, é muito bem feito mesmo cara, peraí, peraí família, aí, tava só pra tentar atirar, muito bem feitinho, já dei uns 4, 5 disparos ali, não sei gente, mas eu, eu dei um disparo nos 50 ali, eu vi mais ou menos onde é que bateu, aí eu compensei pra ver, ele bateu no certinho, onde eu fiz a compensação, tomara que dê certo cara, gostei muito, muito bem feitinho cara, muito bem feito mesmo, né, é, manual né, a mão no caso, um por um feito, né, artesanal, é, ele é de 19, 19 ponto, é 1.28, 19.7 grões, é assim que fala, ok? RBS, ah, o interessante família, ó, vou mostrar pra vocês aqui rapidão, que eu lembro que eu falei, né, eu compro, prefiro comprar do que ganhar, então eu comprei, eu comprei, mas eu vou mostrar aqui, ó, certo, certo, tá aí ó, é só entrar em contato, se interessar, 250 unidades, 250 unidades, 55 reais cara, pois é, muito bom, tomara que dê, tomara que dê certo aqui cara, tomara que dê certo aqui, certo, porque eu vou ter que refazer a tabela de novo, né, vou ter que refazer, se der certo aqui família, eu já vou lá pra baixo, já vou lá pra baixo, e vamos ver o que que vai acontecer, né, primeira caçada com o slug lá no mato, cara, eu já usei slug aqui, no fio, né, lá, mas agora é no mato, outra configuração, mais potência Pantera, e vamos ver o que que vai fazer cara, tomara que dê certo, tomara que dê certo, beleza, eu dei 10 amostras aqui, ó, pro amigo meu que ele tem a Biman, ele já me avisou, cara, deu muito bom esse chumbo, pelo menos na Biman dele deu bom lá, tá, ele até se impressionou, porque ele foi atirar num açude, que ele atirava antes e não ia, ele apontou e foi, cara, né, aí ele não entendia muito, assim como eu também não entendia, né, cara, o slug, a velocidade, ele pega a velocidade e vai embora, vocês estão me entendendo? E deu bom lá, né, aí depois eu, depois eu já mandei pra ele, ele disse que vai juntar umas moedas e vai ver se pega, né, a princípio pra ele deu, não estou dizendo que a sua Biman, você tem uma Biman, esse slug vai dar certo, né, é só experimentando, cala a boca aí, cara, é só experimentando pra ver, certo, família? Sobre o cano, eu só comentei, família, não, esse, como eu disse, esse cano é muito bom, cara, ele é muito bom, onde é que tá esse cara gritando aqui? Poxa, ele é muito bom, então eu só comentei, tá, família, eu só comentei porque é baratinho um cano da Fiora, 60, Fiora, né, 60 centímetros, 90 reais o cara queria, ó, até faço por 90 aí, né, por isso que eu só comentei, mas a galera já avisou aí, Márcio, não, não, é claro, esse aqui é top, gente, é top, a Pantera tá monstra, cara, monstra, não tem como exigir mais dela, cara, eu tô com uma PCP top, top das galáxias, certo? Só falta a gente ir pra aquela pintura e é nóis, qualquer coisa a gente fica assim também, fica assim e não dá nada, não dá nada, certo? Tirei o supressor, tirei o supressor, tá me dando problema esse supressor, cara? Ah, então fica assim, mas o estampido, meu Deus do céu, cara, parece um rifle, enfim, tá, família, rapidão, vou pros testes aqui, se der certo, já vou lá pro mato, já vou lá pro mato, cara, tomara que dê certo, né, porque ela tá pra chumbo de 25, cara, de 25 grains, 95 bar aqui, tem todo o trabalho aqui dentro, todo aquele esqueminha, não é só uma pré-câmera maior, certo? Não é só a questão da pré-câmera, tem todo um trabalho aqui, ó, feito, beleza, ela tá monstra, cara, a velocidade que vai mandar esse chumbo aqui, eu nem sei, vamos ver o que, tomara que dê certo, né? Aquele negócio fala, ah não, transônico, tá dentro de não sei o que, pra nós não tem esse negócio, pra nós a gente manda o chumbo mesmo. Não, mas, Marcio, chumbo de, como é que eu falo? Ah, o chumbo de, que não seja de expansão, que tu usa aí, não vai bater, a gente já bateu a 100 metros, cara, 100 metros na pombinha, caiu dura, caiu dura, despenado dentro da panela, com chumbo de penetração, pontudo da Uroque, né? Então, a gente vai e vamos que vamos. Boa sorte pra nós. O que será que eu vou tomar, se der certo, o que será que a Pantera vai pegar? O que a Pantera vai pegar com o Slug? Lá no mato, o que ela vai pegar, será, hein, cara? Asa Branca? Juriti? A Voante? A Lebre? O Jacu? O que vai vir lá, hein? Façam suas apostas aí, que é nóis na fita. Progresso sempre, valeu!